Olá pessoal, estamos aqui hoje, mais uma vez, gravar um vídeo breve, vamos tirar aí uma dúvida, a gente teve uma sugestão e uma dúvida ao mesmo tempo até de um seguidor nosso do Instagram, como que a gente corta esse pé aqui, pé da cadeira, com esse ângulo aqui, como que a gente fabrica aqui na marcenaria, de forma simples, sem ter ferramentas caríssimas, que a maioria da grande indústria tem, como que a gente faz essa cadeira aqui, então hoje vou mostrar aqui para vocês de forma bem simples, usando a serra circular, e um serrote ou uma serra tico-tico, que o pessoal, com certeza, todo mundo aí vai ter na marcenaria, um pouquinho mais trabalhoso, mas consegue fazer, tá bom pessoal, a cadeira aí, bem rústica, que a gente faz muito aqui, com um pouquinho de ângulo aqui no encosto, mas é uma cadeira que a gente faz muito dela, a cadeira rústica é o modelo antigo, e a moda antiga, pesada, a cadeira para durar muito, beleza pessoal, aí eu vou passar aqui e vou explicar para vocês como que tudo começa, ok? Bom pessoal, aqui já tem um monte, uma quantidade de pés já cortados aqui, a gente vai fazer uma quantidade de cadeiras aqui, e aqui eu vou demonstrar para vocês como que começa tudo aqui, mas aqueles pés lá foram cortados até em prancha mais larga, como ela era uma prancha de mais de 30 cm de largura, eu deixei esse pedaço menor aqui para ficar mais fácil de manusear para vocês entenderem, como é que começa a marcação, ir até na serra e até finalizar o pé, certo pessoal? Então aqui já é uma pranchinha que está com uns 12 de largura, 13 de largura, a gente vai tirar um pé nela aqui, mas eu vou explicar tudo direitinho até o pé está prontinho para ir para o desengrosso depois, e para a furação, e depois para a montagem da cadeira, no final a gente mostra a cadeirada, tudo pronto, beleza? Então aqui ó, Angelim, está com uns 4,5 de espessura, eu faço os pés normalmente com 3,8, 3,7 de espessura, isso aqui está com uns 4,5 mais ou menos, depois a gente vai desengrossar ele até chegar no lugar. Então eu deixei para tirar no finalzinho da prancha aqui, um pedacinho menor para ficar mais fácil a gente gravar. Está aqui o nosso modelo de pé, esse aqui é um pé que a gente está usando para essa cadeira específica, esse pezinho aqui, olha só, dá para vocês verem nítido o ângulo dele lá, cortado na serra, tá pessoal? Do mesmo método que eu vou estar passando para vocês aqui. Bom pessoal, o passo de marcação, que eu estava demonstrando o pé agora há pouco, o passo principal é essa marcação aqui. A gente coloca o pé aqui, que é o modelo, né? Aqui ó, bem faceado aqui, nessa parte de baixo, isso aqui é a parte de baixo do pé. Bem faceado e bem alinhado aqui no final, na ponta. Ele está bem faceado até aqui em cima, a gente vai colocar aqui e vai fazer uma marcação aqui. Então aqui feita essa marcação, o próximo passo, o próximo passo, eu vou tirar essa parte aqui. Essa parte aqui vai sair fora. Tá pessoal? Aí a gente faz, tem gente que vai fazer, tem a mão muito boa na serra circular, vai conseguir fazer na serra circular, tirar isso aqui. Não é o meu caso, não gosto de fazer na serra circular, eu faço na serra circular manual. Aí eu faço com um gabarito, coloco uma guia, e faço na manual, tiro essa diferença aqui. Então, depois de tirado, que aí a gente vai passar lá para a serra circular de bancado, fazer esse corte aqui lá, depois vocês vão entender algumas marcações que eu vou fazer aqui, depois lá na serra vocês vão entender porque eu estou marcando aqui. Logo a seguir, que a gente conseguir tirar essa sobra aqui, vamos dizer. Então pessoal, como eu havia explicado antes, essa marcação está feita aqui, coloquei aqui o guia que eu utilizo, aí vamos retirar essa parte aqui. Lembrando, você não precisa fazer isso aqui a cada pé que você for cortar, a não ser que você vai fazer de sobras de prancha que você tem ali. Eu estou utilizando uma sobra, mas você pode utilizar um pranchão mais largo, como eu cortei aqueles outros pés ali, até de 30 centímetros, onde você vai fazer isso aqui somente no início. depois você vai tirar de um em um pé aqui, vai só tirar uma pequena rebarba que fica, e você vai voltar na serra e vai fazer o corte sequencialmente. Eu vou explicar isso logo que a gente cortar o pé aqui, eu vou explicar como que é feito isso aí. Ok? Então vamos fazer a retirada desse excesso, que a gente não vai precisar aqui. Bom pessoal, então está aqui cortado. Vou colocar aqui para vocês verem. como que ficou a cópia. Tudo bem faceado. Certinho. Então, nosso ângulo está pronto. Vou mostrar agora na sequência, algumas marcações que são necessárias para estar executando o corte na serra circular, para o disco da serra não invadir esse ponto de referência aqui, que é o ponto de referência do ângulo da nossa cadeira. Vocês podem reparar que aqui no gabarito, ele está riscado no meio aqui, e a gente vai transferir essas marcações, está vendo? Ele está marcado aqui, está marcado aqui, e a gente vai transferir essas marcações lá para aquela peça lá. E de cá está marcado no meio e marcado lá de baixo. Certo? Eu vou explicar porquê dessas marcações aqui. Então, bom pessoal, dando segmento aqui, a gente coloca o nosso modelo, o nosso gabarito aqui, e a gente vai marcar o meio, onde parte o ângulo aqui do pé, do encosto, até aqui é pé, daqui para cima é o encosto da cadeira. Então, a gente vai marcar esse meio aí, certo? Está marcado aqui, a gente vai utilizar o esquadro, e a gente vai fazer essa marcação aqui. Essa marcação é o centro onde vai encontrar os dois cortes da serra circular. Teoricamente, vai encontrar, porque a serra não vai vir até aqui. Eu vou explicar daqui a pouco porquê. Então, isso aqui é o meio do nosso pé, literalmente. Isso aqui é o que vai comandar o corte lá na serra circular. Então, a minha serra é uma serra de 10 polegadas, ou seja, 250 milímetros. Aqui vocês viram essa marcação. São 6 centímetros, que eu vou marcar para cima aqui. É uma marcação de segurança, porque quando você vai cortando na serra circular, o disco não avança reto. O disco avança nessa posição. Certo, pessoal? Por isso, eu vou fazer essa marcação aqui para vocês entenderem por que a gente vai parar o corte aqui 6 centímetros antes de chegar no meio. 5,5 centímetros, 6 centímetros. Eu faço com 6 por segurança, mas para não ter nenhum problema aqui no ângulo. Então, eu vou marcar aqui os 6 centímetros. vou novamente com o esquadro fazer esse risco aqui. Eu vou fazer a marcação dos dois lados, pessoal. Para a gente chegar lá na serra, não tem nenhuma dúvida. Então, eu marquei 6 centímetros do centro do corte para esse lado, vou marcar mais 6 centímetros para o outro lado. Ok, pessoal? Vou transferir a marcação para o outro lado agora. Então, logo, 6 centímetros para esse lado, 6 centímetros para o outro lado. Então, o nosso pé já está marcado. Agora, a gente já pode prosseguir lá na serra circular para a gente cortar esse pé. Então, só relembrando, você pode tirar vários pés na sequência nesse sentido aqui. A gente vai tirar só um aqui mas você pode tirar vários pés. O quanto de largura tiver a sua prancha, você pode cortar em pé de cadeira. Enquanto está esse aqui. Ainda está só cortado, não está finalizado ainda o pé da cadeira. Então, pessoal, a gente vai lá para a serra de bancada. Só lembrando para vocês, para vocês entenderem melhor, a gente vai finalizar o corte nesse risco aqui. Por quê? Porque o disco da serra, ele avança, ele não avança reto como uma serra de fita. Ele avança em ângulo. Certo, pessoal? Então, vocês vão entender lá na bancada de serra agora o porquê desses riscos aqui. Está ok? Então, pessoal, já aqui na nossa serrinha, eu trouxe para cá o nosso pé modelo. Primeiro passo, a gente vai definir a largura do nosso pé. Então, pronto. Está definido aqui. Vou colocar aqui. que está a nossa prancha. Essa prancha poderia ser mais larga, tá, pessoal? Só lembrando. Aqui, só para vocês entenderem a situação dos riscos, eu vou entrar com essa testa nesse sentido aqui na serra. Eu vou entrar com ela nesse sentido. O porquê desse risco? Esse risco é o limite aonde eu vou parar de cortar aqui. Onde eu vou encerrar o meu corte nesse sentido. O disco vai vir cortando e nesse risco eu vou encerrar o corte. Vou parar. Depois vocês vão entender porquê. Ah, mas e aí? Terminou o corte? Não, não terminou o corte. Nós vamos virar a peça. Do outro lado também tem os riscos. O disco vai vir avançando e vai parar aqui. Tudo isso para não invadir o centro da peça aqui, para o disco não passar de um lado para o outro, sendo que é um corte que não dá alinhamento um com o outro. Então, nós vamos encerrar nossos cortes aqui na serra de bancada nesse momento. Ok, pessoal? Legal que a peça esteja esquadrejada, tá, pessoal? Isso aqui já foi passada no desembroso e na plana ela está alinhada. É muito interessante isso daí para o corte ficar bom. Certo? Bora lá então fazer esse corte? Vou começar nesse sentido aqui. Ok, pessoal? Vamos lá. E aí Primeiro corte feito Não avancei esse risco Vou virar a peça Como vocês podem ver Na parte de baixo O disco avança E para próximo do risco central Era exatamente isso que a gente queria Aqui ainda tem um centímetro De segurança ainda Eu preferi não avançar No outro corte eu vou avançar um pouquinho Para vocês verem que Se bem medido, com bem cautela Você consegue praticamente topar Esses cortes aqui E fica um trabalho com qualidade Então vamos avançar Vamos fazer o corte do outro lado Para vocês entenderem o porquê Dessas marcações Vamos fazer o corte do outro lado Então fizemos o corte do outro lado Nós avançamos cerca de um centímetro Que é a distância de segurança Que eu mencionei antes Aqui você pode ver Que no avanço do disco Ele praticamente chegou No centro aqui do nosso corte Então pessoal Já chegamos aqui na banca Prendi a peça de pé Na vertical E aqui para vocês entenderem agora Com a serrotinha aqui Manual Que eu detesto Odeio Mas se a gente precisa De vez em quando Nós vamos descer com esse corte O mais alinhado possível Até nesse risco Tá? É uma casquinha que sobrou aqui Não é difícil de cortar A dica pessoal É o seguinte Para iniciar o corte Inicie sempre na parte mais larga Do serrote Para você conseguir O melhor alinhamento Então nós vamos começar aqui Com a parte mais larga Do serrote O colhado À medida que O serrote começa a cortar Está aumentando O custo do serrote O custo do serrote Então a gente chegou com o corte aqui Eles se encontrar Basta a gente retirar Essa pequena rebarba Que fica aqui Vou demonstrar agora Como que a gente elimina Certo pessoal? Primeiro Sobrou essa rebarba aqui Ok? Isso que a gente vai eliminar Da seguinte forma Lembrando que o pé Não está acabado Isso aqui é somente O início Um formão bem enfiado Claro que toda mercenaria Vai ter Pronto Esse é o processo de corte dos pés Claro Está sem acabamento No acabamento Com lixa Na máquina Ou manual Da forma que vocês preferirem Vamos fazer o alinhamento Ficar 100% aqui Como vocês podem ver O corte está muito bem feito Lá de cá Lá de cá só falta Acabamento Certo? Outra dica aqui pessoal Como eu mencionei Isso aqui é uma prancha Que eu ia tirar Somente um pé Né? Mas como eu mencionei Que pode ser uma prancha Para você tirar Para se tirar vários pés Quantos pés a prancha der E quantos você precisar Em sequência Aí muita gente me pergunta E essa rebarba? Lá na serra não vai funcionar Realmente Não vai funcionar Aí a gente prende Essa peça aqui Ponto de referência aqui O risco Por isso que a gente Risca dos dois lados Faz um pequeno Cortezinho Com o serrote Reconformar E retira Essa rebarba aqui Alguns casos Se a madeira For revista A gente tem que ser Cuidado Para não estragar o pé Porque a gente não quer Novamente A gente tem uma face bem acabada Que a gente pode levar na serra e continuar o processo Vou voltar lá na serra Com esse pedaço aqui Ele não vai dar um pé completo Mas eu vou voltar lá na serra e vou tirar aqui Novamente Pra gente dar sequência E vocês entenderem que pode ser retirada uma prancha larga Certinho pessoal? Bom, estamos aqui então com esse pedaço Vamos finalizar Como se a gente fosse tirar mais um pé aqui E dar sequência lá Ao corte E aí E aí Voltar lá E a gente vai terminar De retirar aqui E aí 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 Pessoal Continuando aqui Com a preparação Com a preparação dos pés Da cadeira Eu já tirei aquela rebarba Que ficava aqui Podem ver que agora Já retirei É só lixo Para acabamento Desse lado Desse lado aqui Onde vai ficar o encosto da cadeira Eu Eu Retiro Essa marca de serra No desempenho Um desempenho Logo ali Pequeno Mas A gente tem A gente retira aqui Quem não tem desempenho Consegue tirar na lixa também Tá Uma boa lixadeira Consegue tirar E fica bem bacana Então vou fazer aqui A parte do desempenho E vou estar mostrando para vocês Como é que fica certinho A parte do desempenho Como podem ver, fica muito bom o resultado. É raro um pé que precisa de duas passadas. O trabalho lá na serra fica bom. É só mesmo para tirar as marcas de dente. Aí desse lado, a gente vai utilizar a lixadeira. Lixadeira de cinto e a rota orbital. Aí a gente vai mostrar depois o resultado. Lixadeira de cinto e a rota orbital. Lixadeira de cinto e a rota orbital. Lixadeira de cinto e a rota orbital. Pessoal, o pé, como vocês viram aí, já lixado na lixadeira de cinto. O pé prontinho para ser furado e montado na cadeira. Aí, perfeitinho. A parte de trás. E agora só montagem e lixamento final. Ok? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto